Como lidar com a procrastinação? Bom, como estudante eu sei muito bem o que é você ter um trabalho gigantesco para entregar e de repente se ver um dia antes correndo para fazer tudo, porque você simplesmente não conseguiu se movimentar para fazê-lo, né? Então, faz parte, gente, faz parte, acontece, mas a gente não deveria estar fazendo isso, né? Então, o que eu aprendi, o que eu pesquisei e eu vou compartilhar aqui com vocês. Quando eu tenho uma coisa muito grande para fazer, a dimensão dela é muito grande, é quase impossível de alcançar, eu não consigo ver o fim daquela tarefa e tal, e aí eu acabo ficando desanimada e vou fazer outra coisa, vou para a Netflix, vou para a Prime Video. Então, eu pego essa tarefa que é muito grande e divido em várias pequenas tarefas realizáveis, coisa que eu sei que eu posso começar agora e terminar daqui umas duas horas e que no final vai me dar a sensação de tarefa feita, né? Tarefa cumprida. A mesma coisa, por exemplo, um livro, eu estou com um livro de 100 páginas aí que eu estou presa na página 25 já faz muito tempo, o que eu faço? Me comprometo. Cinco páginas por dia. Ao final da leitura dessas cinco páginas, eu me dou uma pequena recompensa, eu falo, Uhul, Daniela, você conseguiu. Dou um palminhas para mim mesma. A gente precisa, a gente trabalha com recompensas, gente. O cérebro, ele precisa de recompensas. Quando eu preciso sentar para estudar e ir para fazer trabalho, eu evito distrações. A gente, o cérebro, ele está sempre divagando, ele está sempre buscando novas atividades e tal. Isso faz parte do nosso funcionamento. Mas, então, quanto menos distrações fáceis eu tiver, menos chance de eu desviar o meu foco, desviar a minha atenção e entrar na espiral de curtidas das redes sociais. Então, de preferência, quando vai estudar, ou quando eu vou estudar, quando eu vou ler alguma coisa e eu preciso, eu sinto que eu preciso cumprir aquela tarefa, eu pego e deixo o celular em outro cômodo, em outro lugar, eu deixo ele carregando para evitar que naquele breve momento de distração, de repente, eu já me pegue fazendo outra coisa que é mais recompensadora, tá? Mas, se for o caso, eu utilizo também o celular para estudar, de forma que eu fique fazendo anotações enquanto eu estou estudando. Enfim, gente, tem um planejamento. Eu faço também um planejamento semanal, hora a hora, desde a hora que eu vou acordar até a hora que eu vou dormir, para eu ter uma noção das minhas atividades, para eu quebrar essas atividades em pequenos horários realizáveis. E dentro de um contexto realista também, né, gente? Não adianta eu colocar que eu vou acordar às 5 horas da manhã, tomar banho gelado e treinar, sendo que eu costumo acordar às 6 e meia, 7 e meia. Então, porque se eu colocar que eu vou acordar às 5 horas da manhã e eu não acordar, eu já vou ficar, ai, já falhei, já comecei errado, nem vou fazer e tal, não. Se eu já acordo às 7 horas da manhã, o que que das 7 até às 9 eu consigo fazer aqui dentro disso que eu já estou fazendo? E aí eu vou adicionando aos poucos. O cérebro, ele detesta esses negócios muito grandes, muito imensurável, muito impulsivo, ele não gosta muito não, tá? Então, divida isso. E mais, para eu trabalhar o foco, para eu trabalhar a minha atenção, eu acabo praticando atenção plena, né? Meditação Mindfulness, que tem várias evidências científicas aí de trabalho de foco para lidar com ansiedade e tal. Eu trabalho mais para essa questão de trabalhar a atenção, que eu tenho muita dificuldade, eu tenho muita mania, eu tenho muito essa questão de ficar divagando o tempo inteiro, então, para mim, tem sido muito benéfico. Quando eu estou estudando, quando eu estou trabalhando, fazendo alguma coisa, e vem um pensamento, vem uma distração, eu reconheço essa distração e falo, tá bom, distração, tchau, e volto a minha atenção para aquilo que eu deveria estar fazendo. Isso tem me ajudado bastante a deixar de ficar procrastinando, tá bom? De qualquer forma, existem pessoas que têm mais dificuldade de lidar com procrastinação, muitas vezes procrastinação é sintoma de alguma coisa, e aí, nesse caso, é sempre bom que as pessoas não hesitem em buscar a ajuda de um profissional para saber o que está acontecendo ali e que tipo de ajuda e que tipo de tratamento elas poderiam estar fazendo para melhorar a própria vida, tá bom? Mas é isso, essas são as minhas dicas para vocês. Fico por aqui, beijos, tchau!